Oh, oh é oh Oh, oh é oh Tens um olhar que eu quero ver nos meus olhos E um coração que faça o meu palpitar Contigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vim-te em todos os sonhos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nem dormia para te olhar Coisinha bonita, esquece-se luz Sentir-te o apelo, ai Jesus, ai Jesus Coisinha bonita, meu raio de luz Se um dia te empenho, ai Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Tens um olhar que eu quero ver nos meus olhos Tens um coração que faça o meu palpitar Contigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vim-te em todos os sonhos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nem dormia para te olhar Coisinha bonita, esquece-se luz Sentir-te o apelo, ai Jesus, ai Jesus Coisinha bonita, meu raio de luz Se um dia te empenho, ai Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Coisinha bonita, esquece-se luz Sentir-te o apelo, ai Jesus, ai Jesus Coisinha bonita, meu raio de luz Se um dia te empenho, ai Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Coisinha bonita, esquece-se luz Sentir-te o apelo, ai Jesus, ai Jesus Coisinha bonita, meu raio de luz Se um dia te empenho, ai Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai Jesus Vai saudar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Oh, oh é oh Oh, oh é oh Oh, oh é oh